O primeiro dia de compromissos do presidente Lula em Madri, na Espanha, foi marcado pelas agendas empresarial e trabalhista. Na capital espanhola, o presidente Lula participou de um evento com cerca de 200 empresários e lembrou que a Espanha é um importante parceiro comercial. O presidente falou sobre o interesse em aprofundar a cooperação econômica com o país europeu. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. O programa de investimento em infraestrutura que lançarei em maio próximo trará oportunidades promissoras, além de extraordinárias. O aperfeiçoamento da infraestrutura, logística, é um desafio que o Brasil deve enfrentar para consolidar seu desenvolvimento. Nenhuma obra permanecerá paralisada. Também presente no encontro, o presidente da Apex, Jorge Viana, destacou a importância de um acordo entre Mercosul e União Europeia. Para Viana, um acordo dessa dimensão pode contribuir com a solução de problemas mundiais, como a fome e a crise energética. A formação de blocos como União Europeia, como Mercosul, pode ajudar a somar isso. Enfrentar o problema da fome, da escassez de água, trabalhar a transição da descarbonização do planeta e, essencialmente, preparar um pouco nossas comunidades para viver essa evolução da tecnologia. A vice-presidente e ministra de Assuntos Econômicos e Transformação Digital da Espanha, Nádia Calvinho, lembrou que o país vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre deste ano e disse estar confiante na finalização do acordo. O presidente Lula, antes da reunião com empresários, esteve em um encontro com centrais sindicais, no hotel onde está hospedado. O presidente Lula, antes da reunião com empresários, esteve em um encontro com os Estados Unidos,